Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô passando hoje pra fazer uma pergunta, porque eu tive uma ideia. O que vocês acham se eu fizesse alguns shotzinhos, alguns forrozinhos, que são músicas típicas do São João, que a gente tá acostumado a ouvir na festa junina, e como não vai ter, né? Eu pensei em fazer alguns cobras aqui, então quero saber o que vocês acham. Comentem aqui embaixo, falem a opinião de vocês, e eles falam, sim, vai ser muito legal, então não, continua do jeito que tá. Aí eu faria eles no UK também. E outra coisa, muito obrigada pelos 21 mil inscritos, ainda não sei muito como lidar com esses números, mas muito obrigada, de verdade, tô muito feliz de ter todo mundo aqui. E pra quem sempre me pergunta a respeito de batidas, eu vou deixar aqui um card, ou então aqui, acho que é aqui, vou deixar aqui um card, onde eu tenho tutoriais que eu ensino batidas, de um jeito bem facinho, e também pretendo fazer novos tutoriais, ainda esse mês e nos outros meses, então aproveita aí pra se inscrever, e não se esqueçam de comentar se querem os covers ou não, tá bom? Um beijo pra vocês, e até logo!